Há cerca de dois meses e fizesse uma coisa assim. Vem aí o FMI, eu não pedi e ninguém pediu, por isso vão à puta que os pariu. Agora só vocês é brincar. Todos a brincar. Vem aí o FMI, vem aí o FMI, eu não pedi e ninguém pediu, por isso vão à puta que os pariu. Vem aí o FMI, vem aí o FMI, eu não pedi e ninguém pediu, por isso vão à puta que os pariu. Esta letra é enorme, esta letra. Esta letra é quase tão grande como esta. É o mar a puta, olé. É o mar a puta, olé. É o mar a puta, olé. É o mar a puta, olé, olé. É o mar a puta, olé. É o mar a puta, olé. Eu estou a meра de Vital na SPR. É a lei. É o mar a puta, olé. É o mar a puta, olé. Em dezembro, sai o barco, para que eu não saiba, tivemos...